Fala pessoal, tudo certo? Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o bebê E hoje estamos aí no Assassin's Creed Valhalla Novamente seguindo as pistas dos filhos de Danu Que é a ordem, né? Como se fosse a ordem dos anciões Só que agora é a ordem dos filhos de Danu, beleza? Vídeos passados eliminamos todos esses aqui que estão em vermelho E agora estamos seguindo na história do jogo Pra achar a maldita, né? Então pra achar a maldita é coisa simples Segue a história do jogo que a gente acha ela, né? E é isso que nós estamos fazendo agora Nós vamos atrás da outra pista dela Investigue Tuan, o vilarejo no Oeste Tuan Como a missão principal já está vindo marcado no mapa Tá? Ou seja, ele está... Cadê? 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 Aqui, ó Tá aqui, tá? Esse é o local onde nós vamos encontrar essa pista Tá? Missão principal Vem marcado no mapa, então tranquilo, né? E é isso aí Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o like, né? Pra dar aquela fortalecida monstra no canal Beleza? Acione o sininho de notificações Pra receber os vídeos novos que saem Fechou? E compartilha aí com a gurizada pessoal de vocês Beleza Simbora, gurizada Vamos lá Se me virem, não vai ser bonito Beleza, pessoal Cheguei, então Na hora onde está a próxima pista E agora vamos usar... Ah, achei Vamos por cima, né? Ali é a pista, ó Achamos a pista Ah, quando é a missão principal é muito fácil, né? Tá louco Guerreiro bem forte Mas esse não é Foi, se encontra a espada Ai, caracas Espada forte, hein? Nossa Refletiu Caramba Esse cara é forte Já, esses aqui são fracos Forte Ah, preciso da chave do cadeado A chave está no subterrâneo Bom, missão principal é isso aí Agora nós temos que investigar pra achar a entrada E onde será que vai estar essa entrada? É melhor não chamar atenção aqui Bloqueada Deve ter outro jeito de entrar Caramba E agora? Hum Uma hora que eu queria Ah Achei É, sobe Caraca A armadilhinha Quase que me pega Um urso? É sério isso? Hum Isso é forte Vão atacar, se me virem. Hum, aham, olha lá. O que significa isso tudo? Que que é isso, rapaziada? Só que doideira aí. Bom, é fraco, 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 todos eles são fracos. Ai, ai, ai. Onde é que tu tava, cara? Vem cá. Ah. Opa, desculpa aí, gurizada. Fraco, mas a peste é rápida. Ai, ai, ai. Cara, eu vou te sentar uma porrada aí. Ih, tem gente pedindo ajuda aqui, pessoal. Ó. Ah, um livro de aprendizado. Que tragédia recaiu sobre você? Graças. Você não está com eles. Eles quem? Os Dano. Nunca vi nenhum druida como eles antes. Eles me pegaram e meus amigos. A gente se perdeu na névoa e... Meus amigos. Tente manter a calma. Assuma druideza, a que se chama de Amaldita. Ela sacrificou eles, parte por parte. Entende? Uma perna, daí a mão. Melhor você fugir enquanto ainda está inteiro. Mas antes... O que a maldita pretende? Ela arrastou o velho Fintan pra algum ritual. Coitado. Nem quero imaginar o que ela fez. Salve a si mesmo. Eu vou. Não quero mais saber daqui. Que a sorte de Thor esteja com ele. Caraca, vocês viram? Essa mulher é louca. Despedaçou o cara aí. Druidiza de Dano. A hora do ritual se aproxima. Todas as fortes devem ser dobradas para seu sucesso. Temos uma abundância de... Agradar a maldita. Um sacrifício mal feito. Nenhum presságio vai surgir disso. É por ti para preparar o ritual. Minha... Uca está comigo. Como sempre que há né. Nossa senha. O que seria isso? Um ritual de sacrifício. Irrelacionado com uma Uca. Não é Moon. Mas talvez a Kiara saia desse lugar. Caramba. Que loucura. Gurizada. Que loucura. Que loucura. Um baú aqui. Que loucura. Que loucura. Um baú aqui. Que loucura. Tá doido, se a gente é pirada Bom, muito bem Vamos nos encontrar com a Kiara E ver o que acontece Mas antes tem alguém com uma chave aqui E vou pegar essa chave O Valky uma hora precisa dessa chave, né Pronto Agora vamos correr lá pra ver a Kiara Eivor Eu entreguei a cor Barit escapou da ira do Flan? Escapou sim, e está muito aliviado Os soldados estão voltando a si E o que você descobriu? A maldita vai realizar um ritual de sacrifício Sacrifício? Infelizmente a maldita então é uma suma druideza Foi o que eu descobri Mas o que isso quer dizer? Ela detém muito poder Estará protegida pelos acólitos dela Não só os acólitos Eu também soube que a cerimônia será protegida por uma... Como era? Uma poca? Uma poca? Isso vai ser perigoso Mas não temos escolha O ritual provavelmente acontecerá em Carnagan Temos que procurá-la O que é uma poca? Um tipo de animal? Um tipo de animal? Eu explico no caminho Vamos Bom, vamos lá Simbora Você prometeu me explicar sobre a poca? Sim Já foram criaturas fabulosas Elas podiam assumir a forma de qualquer animal Agora Elas são perigosas Isso é piada? Vocês não tem criaturas assim na Noruega? Tem o Fender Um lobo dos deuses Mas ele é incomum Bom Pucas são comuns na Irlanda Pucas? Rituais de sacrifício? Este é o seu mundo? Os filhos de Dano são aberrações Os verdadeiros pagãos se opõem a eles Flan sabe que nossas tradições vão desaparecer sem o apoio dele Ele jurou que não deixaria isso acontecer Tenha cuidado Pucas são ágeis Procure por pegadas com garras ou londas Ali Rastros O que é isso? Para trás dela Que aberração era aquela? Vai se puxar da mitologia Parece ser um lobo Porque a Cuca estava com a forma de um lobo Essa neblina afeta a minha cabeça Na minha também Eu hein Aberrações por todo lado Esse lobo Falou? Ué, vocês viram aquela falha? Vocês viram aquela falha? Um lobisomem Vou acabar com a raça dele Eita Ai, é forte É muito forte Pega! Tá louco Que bicho maluco Pelos sete reinos O que era aquela criatura? O ritual começou Por aqui É melhor que não me vejam por aqui Aquela é a suma grudez A maldita Ela não viverá Para ver o nascer do sol de novo É isso aí E é isso aí pessoal Encontramos quem a gente estava procurando A suma druideza Pelo visto Que que é isso? Isso é bizarro Isso é bizarro Isso é bizarro Isso aqui tá bizarro Isso aqui tá bizarro Nossa A coisa tá esquentada aqui Bem esquentada Caraca O bichinho é forte Ai, me derrubaram Caramba Tem que derrotar essa criatura Nossa senhora Gente É forte É forte É muito forte Vai conseguir Arranquei a cabeça do bicho Ai, quase que eu morro Morreu Vou eliminar essa gente aqui Os apócritos São rápidos Usam a névoa ao favor deles Acabou as flechas Acabou as flechas? Morreu Não tem como escapar O que é? Todos eliminados Mas caramba Feia coisa aqui Ai, que soco bem dado Você nos traiu? Eu te amaldiçoo Com todos os poderes da lua Suas maldições são vazias Você recuou Quando mais precisávamos Do seu poder medonho E agora? A maldita Está morta Ela te acusou De ter traído Os filhos De Dano Eu já fiz parte deles Mas como isso? Dietre me advertiu Sobre eles Mas na época Eles pareciam A única esperança Você conhecia Essa gente Por que não me levou Até o Rochinol? Eles só queriam Me usar Desconfiados E cheios de segredos Eu nunca soube O nome verdadeiro Deles Nem nada Tem um vale Muito bonito No nosso caminho Encontre-me Quando quiser ir E eu vou Confessar meus ex-desmar Vou no auditor Tá bom E é isso aí pessoal Então Acabamos de eliminar Mais uma das filhas De Dano Era a nossa missão De hoje Espero que vocês Têm gostado do vídeo Valeu e até a próxima